Era uma vez um pequeno príncipe. Quando a imaginação não tem limites, Aperte o cinto! qualquer viagem pode virar uma grande aventura. Uhul! Conseguimos! É isso aí! É, olá! O Pequeno Príncipe, 20 de agosto nos cinemas. Oi, eu sou Valérie, com um interessante vídeo de FINDING NEMO. Você sabia que FINDING NEMO não foi a primeira film de filme? NEMO primeiro fez a sua apresentação em Monsters Inc. como uma de Boos Toys. Isso foi dois anos antes de FINDING NEMO foi lançado. É isso aí para hoje. Lembre-se de inscrever no canal para se inscrever no nosso canal.